Seguindo com o nosso Pygame, o nosso jogo, o último vídeo a gente trabalhou a nossa cena aqui, né? Ficou muito bacana aí, a gente já está aqui fazendo um background aqui bem bacana, não é isso? Então se a gente... deixa eu ir passando aqui, observe aqui, viu? Bem bacana, né? Então a gente já trabalhou estas partes aí, já tudo bacana, não é isso? Então a gente já está bem adiantado aí. Vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso menu, né? Já está na hora da gente trazer o nosso menu ali, porque se eu executar o meu projeto, ele já cai direto no game aqui, né? Então vamos criar o nosso menu para a gente já poder brincar aí um pouco. Então aqui em cima, temos aqui o nosso import, vamos aqui antes de entrar. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma start, por exemplo, vou pôr sim underscore, que vai ser o nosso game, né? Então ao começar o game, eu quero que ele comece sempre como false. Bom, bacana aí, desta forma, vamos aqui só indentar aqui, isso, perfeito. Então start game é variável, pode colocar de qualquer forma, tá pessoal? Então, o primeiro que eu tenho que fazer é carregar nossas imagens. Então eu peguei aqui na internet, ó, a gente tem estes botões aqui que a gente vai carregar lá, que é o sai, o restart, né? E o start game. Bom, podemos usar este aí, pode usar qualquer um. Primeira coisa é carregar. Então vamos fazer o seguinte, ctrl-c, ctrl-v acima e aqui, só que antes de carregar, deixa só marcar ela aqui, porque a gente já vai usar ela, eu quero fazer o seguinte. Então, eu tenho que fazer uma verificação. Enquanto o meu jogo estiver falso, é porque eu ainda não iniciei ele, eu estou ali na tela de menu. Então a gente precisa fazer uma verificação. Cá no nosso run, a hora que a gente começa a rodar o nosso game, observe que a gente tem o nosso relógio, né? Temos aqui o desenhar o background, né? Que é desenho do background, então a gente precisa fazer uma verificação. Então, if, se a nossa start, não é isto? Start aqui, game, foi igual a falsa, é porque eu estou na tela, né? Então não faz sentido nada aí. Por enquanto eu vou colocar um pass aqui. Else, tá? Então vamos lá. Else eu preciso desenhar, né? Aí eu entro em ação. Então, observa onde é que o meu cursor tá? Eu vou pegar, então ele vai desenhar o texto, desenhar a barra, vai chamar a nossa atualizada, desenho, vai fazer os nossos grupos, vai criar os jogadores, até no evento das teclas. Então no evento das teclas não tem nada a ver, então preciso. Então enquanto eu não iniciar o meu jogo, eu não quero que isto aqui aconteça. Então vamos indentar o nosso código. Isto aí, beleza. Bom, perfeito. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte, carregar o nosso background, né? Então sempre observe que ele tá, deixa quieto aí. É porque a gente ainda não chegou até aí. Então eu tenho que pedir pra desenhar a minha tela. Eu quero que a minha tela seja, vamos preencher ela com a cor do nosso game, que a gente colocou em variáveis background, não é isso? BG, observe isto aí. Então se eu rodar o meu projeto, observe que agora ele deu aqui falses not define. Deixa eu ver aqui, a gente escreveu errado aqui. Então, vou desta forma aí. Bom, perfeito. Por enquanto vamos, é só chamar a cor da nossa janela. Observe, agora a gente precisa carregar os nossos botões, não é isso? Os nossos botões tem que vir aqui, pelo menos por enquanto iniciar e sair. Então, observe aqui, que a gente tá fazendo uma verificação. Enquanto o meu jogo tiver falso, que só preenche a minha tela. Agora, else, ele vai fazer o seguinte. Vamos trazer os nossos botões. Quando eu clicar em iniciar, sair. Então, quando eu clicar em iniciar, ele entra no else. Por enquanto, vamos fazer a negação primeiro, não é isso? Bom, para isto aí, eu já tenho um arquivo aqui também, que eu já criei aqui. Com o botão, o que ele faz? Ele cria a classe botão, ele desenha a ação. Eu até coloquei aqui, ó, pegar a posição do mouse. Aqui, checar o mouse ou vir, clique em condições. E aqui, desenhar o nosso botão em si. Bom, é só dar uma pausa aí. Cuidado, o importe, tá? Tum, 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 tum. Ele vai fazer isto aí. Ok, bacana. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos fazer o importe. Então, o importe do nosso botão, né? Então, do nosso arquivo. Cuidado, nosso módulo aqui, tá, pessoal? Tem que colocar da mesma forma. Bom, bacana. Vamos carregar, então, as nossas imagens. Observe aqui que a gente tem a imagem exit e o start, não é isso? Por exemplo, o start underscore image, que é a imagem que vai receber o nosso botão. Agora, o nosso botão está só dentro de imagem, tá, pessoal? Então, não é isso tudo aqui. Então, imagem, e lá eu tenho a start underscore, o quê? BTN, que é o nome da nossa imagem que estamos atribuindo na start imagem. Estamos atribuindo o nosso botão que está dentro da pasta imagem. Bom, perfeito. Contra o C e vamos fazer para D+. Mas, no momento, a gente vai colocar só essas duas, açaí e o botão sair. Então, exit. Isso está aí, perfeito. Bacana. O que temos que fazer agora é chamar cá na nossa função, aonde ela está, cá embaixo. Então, aqui, aonde a gente cria os nossos grupos, vamos criar os nossos botões. Vamos criar a instância. Então, a gente colocou, se eu não me engano, está start, start o quê? Então, o nosso start button vai receber o quê? Então, lá no nosso módulo button, que é o nosso arquivo, na classe button, vamos pegar o quê? Então, a nossa tela altura, vamos começar pela largura primeiro. Vamos dividir por 2, desta forma. Vamos colocar aqui uns 130. Então, eu quero que os botões fiquem mais ou menos no meio da nossa tela. Então, eu creio que uns 130 vai ficar bacana. A nossa tela altura, vamos colocar também, dividida por 2. Desta forma, uns menos 150, para ela ficar por aí afora. E chamamos a nossa start, start o quê? Image, não é isto? E passamos aqui, vírgula 1. Da mesma sequência, vamos fazer, então, para o nosso outro botão, que é o exit, não é isso? Vamos fazer, então, exit, vamos chamar aqui, então, na largura, então, vamos colocar ele no 110. E na altura, vamos multiplicar ele, ou seja, vamos colocar aqui mais 50. E aqui vai ser, opa, aqui a gente tem que mudar. Então, aqui a gente está no exit, e aqui vai ser a exit imagem que estamos atribuindo no botão. Bom, creio que é isto aí. Agora aqui ficou fácil, vamos lá aqui. Então, if, enquanto o meu jogo estiver parado, eu só estou enchendo a nossa tela, né? Bom, então, adicionamos ele aqui. Primeiro, né, observe que a gente criou as instâncias, que a gente criou lá, carregou as imagens, tudo bacana. Espero que vocês tenham entendido aí. E agora, simplesmente, vamos chamar os nossos botões, né? Então, neste caso aqui, o start button, vamos adicionar ele ao quê? Então, ponto draw, não é isso? Vamos desenhar aonde? Na minha variável, a gente tem aí na nossa tela, né? Mesma coisa para o sair, que a gente deu o nome de exit, não é isso? Então, vamos verificar. Exit, vamos verificar se isto aí vai funcionar. Nasceu, rodar novamente, já tem aí o start e o exit. Então, como aqui a gente marcou aqui, se quiser colocar mais abaixo, mais acima, é só mexer nas alturas aqui, tá, pessoal? Então, vou deixar desta forma mesmo. Vocês entenderam aí? Bom, é isso da questão agora. Como vamos funcionar? Como, então, vamos trabalhar isto aqui? Então, se eu apertar o botão start, que inicia o meu game, e se eu apertar o botão sair, exit, que saia, mas está aqui no else, né? Então, eu estou rindo aqui, pessoal, porque é uma jogada muito simples, só prestar atenção. Então, se a nossa variável, o start game, foi igual a falsa, é porque ele está parado. Então, eu só quero que preencha a nossa tela. Se, ah, porque aqui não vai dar, mas eu, deixa eu ver aqui. Se eu fazer isto aqui, a nossa tela, ela vai ficar preta e vai trazer só os botões, sem o coisa. Então, quer ver, vamos verificar se é isto. Ah lá, perfeito, entendeu? Então, aqui que inicia toda a jogada do nosso game, criando simplesmente um menuzinho ali. Aí, se você quiser implementar figuras, outras coisas aqui, aí é aqui que você tem que mexer, tá? Bom, então, se eu apertar no botão, se eu apertar no... E eu já estou até falando se, então, verificamos. E se o meu botão, né, estiver o quê? Olha só, se eu apertar, então, se eu apertar no botão, dois pontos, Eu preciso trazer a minha variável do meu game para a truque, porque eu apertei o botão. Se eu quero jogar, então, puma aqui. Tragamos, façamos que a nossa variável seja igual a truque, porque eu quero jogar. Puma aí. Então, eu já tenho um game rodando. E agora, se eu sair, simplesmente eu mato o meu jogo, ó. Run é igual a truque, while run, enquanto estiver rodando o meu projeto, então, simplesmente mudo. Então, toma aqui, mato o meu jogo, ó. Observe, ctrl-v e digo que ele vai ser igual a false, certo? Então, pronto aí. Vamos verificar se isso aí funciona. Então, opa, ele deu um erro aqui. E ele disse que, deixa eu ver aqui. Tum, tum, tum. É de most recent call. Ah, tá, porque eu tenho que fazer verificação. Lógico. If, então, se eu apertar o botão, dois pontos, vamos indentar o nosso código aqui. Então, perfeitamente. Rodamos novamente. Então, se eu start, então, if start.draw, draw, start game, até porque aqui não tem dois. Ele vai passar como true. Isto, bacana. Então, iniciou. Ok. Se a gente voltar novamente, seria bom a gente fazer um botão ali também, né? Se a gente quer cancelar, exit. Ok. Perfeito. Para terminar o vídeo, deixa eu rodar aqui novamente para a gente verificar uma coisa. Observe que se aqui, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, observe aqui, que se eu cair aqui, observe que ele parou aqui. Se eu pular aqui, continua. Mas, eu vou andar e vou cair, observe que continuou o jogo e não é legal, né? Então, precisamos fazer duas verificações. A gente já tem essas variáveis criadas. Cá na nossa função, aonde a gente traz o nosso jogador, está por aqui. Quer ver? Jogador atualizar, tum, 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 tum. Aqui no jogador, isto mesmo. Então, em antes do nosso jogador começar a movimentar, a gente precisa fazer duas verificações. Então, em dentro do código, agora vem a questão. Eu não lembro, já tem bem tempo que a gente não grava, mas se eu não me engano, a gente já tem a variável água grupo, né? É só ir lá nos grupos também, mas eu estou meio corrido aqui. Então, verificamos a nossa colisão, né? Então, se vamos pôr aqui, Pygame, que Sprite vai ser o quê? Ponto Sprite, podemos colocar Collide, melhor. Passamos três argumentos, precisamos de três argumentos. Primeiro, Self, com certeza. E depois, se eu não me engano, a gente colocou isto mesmo, Água Grupo. Precisamos também de falso, que ele vai ser falso ou verdadeiro. Neste caso, eu quero o falso. Quando ele cair dentro da água, que faça o quê? Então, Self, a vida. Se eu não me engano, a gente colocou vida, ou vivo, ou saúde, vida. Se eu não me engano, vamos trazer para zero. Caiu a nossa barrinha lá de vida, bom, caiu no zero, ele para. Morre o game aí, vamos dizer assim. Mesma coisa, eu preciso fazer para o nosso retângulo. Então, quando ele sai da cena, então que ele caiu ali da altura que eu mostrei ali, então, que para tudo também. Então, o nosso Self Rect, que é o nosso retângulo, ponto, eu vou pegar na posição baixa, que é por baixo, se for o quê? Maior que a nossa tela altura, que vai acontecer o quê? Que ele também joga tudo lá para baixo, né? Então, estragamos a vida dele para zero também, desta forma aí. Verificamos para ter a certeza se é isto mesmo. Começando, então, se eu fazer o seguinte, vamos lá, vamos cair na água para a gente verificar. Agora, caí, observou que a minha vida, pum, e morreu o jogo. Observe ali que eu não estou fazendo movimento nenhum. Ah lá, acabou. Agora, na mesma sequência, se eu fazer o seguinte, vamos iniciar, vamos lá, vamos pular. Vamos correr aqui, opa, deixa eu sair fora desta bomba. Vou pular e correr, peguei ali, se eu cair, ah lá, eu morri também. A minha tela aqui, que ficou baixa, então, não deu para ver. Mas, antes, ele ficava aqui, né? Então, ah lá, meu, está tudo vermelho e acabou aí. Bom, bacana, né? Então, simplesmente com essas duas verificações, a gente já põe uma barreira aí para o nosso jogador, né? Então, pessoal, está aí perfeito o nosso game, está pegando forma. Já estamos aí na parte quase do final aqui, né? Então, a gente vai implementar mais outras coisas aí. Para que isso continue acontecendo, eu te peço aí que se inscreva no nosso canal. Se ainda você não é inscrito, que divulga o nosso canal nas suas redes sociais. Deixa o seu joinha, dúvidas, erros, comentários. Deixa aí na área de comentários que os nossos amigos aí possam te ajudar primeiro que eu, tá? Porque não é sempre que eu estou aí com tempo para poder ir lá e dar uma empurradinha aí. Outra coisa também, não se apavora, pessoal. Se você é iniciante, se você não tem conhecimento nenhum, paciência, vai devagar, revolta o vídeo, pesquisa alguma coisa. Para que você não se cria, certo? Uma certa tensão ali e acaba desanimando, tá? Isto aí é a sua parte. Eu estou aqui fazendo a minha parte, que é aí criando o jogo, passando algum conhecimento aí, as variáveis, as funções, as classes. Aí, para que você possa implementar o seu game e criar também o seu próprio game, beleza? Então, a gente continua no próximo vídeo. Deixa seu joinha, seu gostei e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.